Neste domingo, 11, Vitória e ABC Rio Grande do Norte se enfrentam no Barradão, às 19h, pela quarta rodada do Grupo B da Copa do Nordeste. Enquanto o time Potiguar ocupa a primeira colocação com 9 pontos, e um cháudu de 6 gols, o rubro negro é o segundo no grupo com 2 tentos de saldo. Ou seja, não adianta o Leão apenas vencer para ser líder, precisa vencer por 2 gols de diferença, pois assim, empataria no saldo de gols, mas ultrapassaria no critério de desempate seguinte, que são os gols feitos. O Vitória marcou 7 até agora, e o ABS fez 8. O técnico Wagner Mancini, conta com os retornos do lateral esquerdo Juninho, que se recuperou de uma lesão na coxa, e também do meia Iago, que teve que cumprir suspensão no campeonato baiano, mas pode atuar normalmente no nordestão. Em contrapartida, o zagueiro Canu pegou um gancho de 90 dias por causa de ameaça no Bavi, e como a segunda instância do julgamento aconteceu na última sexta-feira, 9, o Vitória não teve tempo de solicitar o efeito suspensivo, e ele não poderá enfrentar o ABC. Agora vamos conferir um provável time, que entrará em campo hoje. Provável banco de reservas, e os jogadores que se encontram no departamento médico. Goleiro, Fernando Miguel. Zagueiro, Bruno Bispo. Zagueiro, Ramon. Lateral, Lucas. Volante, José Wellison. Volante, William Correa. Meia, Iago. Meia, Nixon. Atacante, Newton. Atacante, André Lima. Agora vamos para a lista, dos prováveis bancos para este jogo. Goleiro, Kaique. Zagueiro, Walisson Maia. Volante, Lucas Marques. Meia, Luan. Lateral, Juninho. Meia, Alexander Balmioran. Meia, Jemerson. Atacante, Flávio. Lateral, Pedro Botelho. Volante, Felipe Souto. Meia, Alexander Balmioran. Meia, Alexander Balmioran. Volante, Rodrigo Andrade. Atacante, Danilson. Agora, vamos para a lista dos jogadores, que se encontram no departamento médico do Vitória. Meia, Cleiton Xavier. Volante, William Farias. Atacante, Júnior. Lateral, Cedric. Meia, Rainer. Zagueiro, Josué. Inscreva-se em nossa lista de transmissão do WhatsApp. Adicione o nosso número em seus contatos. Veja mais detalhes na descrição deste vídeo. Não deixe de se inscrever em nosso canal, e deixar o seu like para este vídeo. www.youtube.com.br Sou Vitória.